Mantenhinhas do meu cor, espero que vocês estejam bem Eu estou mais do que ótimo, eu estou bem estável Então, o vídeo de hoje é de dando 5 dicas Top 5 dicas Pra vocês usarem no seu canal Lembrando gente, eu não quero jogar nem no canal Falar de nada, eu só quero dar minha dica Que eu uso e que eu gosto No meu canal, dar minha opinião Então, não venha tacar hate aqui nos comentários Antes de você falar, olha o vídeo inteiro Pra você saber Muito obrigado pelos 16 seguidores, tá bom? Estou muito feliz, espero que vocês Continuem gostando do meu conteúdo Hoje eu ia postar vídeo 4 horas da tarde Mas não deu, mas agora vai ter Todo dia vai ter vídeo 4 horas da tarde Tá bom? Eu vou postar amanhã O vídeo que eu ia postar hoje E gente, por favor, passa no canal Da minha ADM, que era a minha antiga ADM Eu vou explicar porque, no próximo vídeo Que eu ia postar hoje, mas não deu pra postar E também passa no vídeo Da minha parceria Que é a minha amiga E também passa no vídeo Da minha parceria Tá bom? Por favor, gente Passa no sobre do canal Pra saber sobre o meu celular Sobre mim e sobre o canal, tá bom? Se você tem essas dúvidas E passa na menina Que fez meu ban Que é ela, linda maravilhosa Por favor Se você puder passar no canal dela Eu ia ficar super feliz De ter ajudado ela E que algum inscrito meu Passa lá Então bota a hashtag Rei Pantera Então você pode colocar Hashtag Rei Panteras Do meu couro também Pra ela saber Que você veio do meu canal Então, gente Vocês podiam passar no canal Da minha amiga Que não tá aí Na bolinha Só tá na descrição Mas eu queria mostrar Ela também Que vai tá aí na bolinha E vamos pro vídeo Porque eu tô enrolando muito Desculpa pela enrolação Mas vamos pro vídeo Ó, a primeira dica É colocar Banner Banner e capa Nos seus vídeos É bem importante Se colocar banner e capa Nos seus vídeos Se alguém tiver me vendo Não é aí A tela Mesmo assim Tem que colocar banner e capa Todo tipo de canal Tem que colocar banner e capa Porque aí Vai ficar mais chamativo Vai chamar as pessoas Pro seu canal Então, gente A segunda dica É colocar emojis E também emojis No seu nome Do seu canal E emojis No título do seu canal Tá bom? A terceira dica Que eu vou dar É bem importante Você É bem bobinha Você pode achar que é bobinha Mas é bem importante Você combinar A cor do seu banner Com a cor Da fotinha de perfil Do seu canal É... Vocês podem achar que É bobinha Que não faz diferença Mas faz muita Fica combinando muito Fofinho Então, a quarta dica É você A quarta dica Pra deixar seu canal Organizado Fofinho É não colocar Fonte preta Tá? Porque eu vejo Muitas hotelas aí Colocando fonte Fonte preta E além de colocar Fonte preta Elas colocam a sombra preta Não dá pra enxergar nada Eu vou ensinar Como deixar sua fonte Bonitinha Então, gente Coloca assim, ó Tipo 4 cores Amarelas Assim, ó 4 cores amarelas E uma branca Ou então Você pode colocar Só uma branquinha Com um tom de rosa Da cor da sua capa É bem importante A fonte combina Com a cor da sua capa Porque aí fica mais legal E mais bonito E mais fofinho Gente, se eu não me engano Eu tava na quarta dica Agora eu tô na quinta dica Eu acho Então A quinta dica, gente É você É É minha boquinha Essa dica Não é boquinha, gente É que tipo Sempre tem a descrição Muitas pessoas Muitas pessoas vão falar assim Ah, Brenna Pra que que é a descrição E tal Porque aí a pessoa vai poder Ir no seu Instagram Vai poder ir no seu Instagram Vai poder ir no seu TikTok Vai poder ir na sua rede social Te conhecer melhor E além disso Ela vai poder Além disso Informações Assim Você coloca Tipo Se você esquecer uma coisa Bota ali na descrição É Fala Tipo Fala Fala o que vai acontecer no vídeo Porque uma outra pessoa Lê a descrição antes Pra depois Assistir o vídeo Também coloca Coisinhas Né Fofinhas Sobre o celular É Sobre Você Sobre o canal Dia de vídeo Do canal É bem importantinho Você fazer uma Descrição Botar parceria Então é bem importante Você ter parceria Então Eu vou dar uma dica extra Pra vocês É bem Eu vou dar uma dica extra Gente Que essa aí Você tem que ter Força Coragem Fé Que você vai conseguir Crescer Então essa dica É muito boa É melhor de todas Você ter força Coragem Fé Pra você criar um canal Do zero E ter muita força Pra você conseguir Crescer no YouTube Que eu tenho certeza Que você vai crescer E ficar muito 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 famosa Porque todo mundo Vai te reconhecer Então Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Minhas panteirinhas Do meu core Então Se você pode Desculpa Esse então Fica nesse então Então desculpa Gente Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau tchau Beijo Estrelados da Brenda Tchau 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 Tchau